Olá, pessoal! Então, no primeiro vídeo, a gente falou sobre a adição de números racionais, né? Só que a gente falou sobre a adição de frações, né? A gente falou sobre fração, quantinha denominadores iguais, e falamos também de frações com denominadores diferentes. Aí, nesse terceiro caso agora, a gente vai ver adição com número decimal e com fração, tá? Olha o exemplo, o número decimal, tá aqui. 0,4 mais menos 3 sobre 5, tá? Menos 3 quintos. Primeira coisa, quando eu vou adicionar dois números, um está na forma decimal e o outro está na forma de fração, eu posso transformar o número que está na forma de fração para número fracionado também. Como é que eu faço isso? Posso fazer da seguinte forma, mais 4 décimos, ó. 0,4 é 4 décimos. Como é que eu posso escrever 4 décimos? Eu posso escrever assim, ó. Posso escrever 10 embaixo, ó. 4 em cima, ó. 4 décimos. Por que 10 embaixo? No denominador. Ó, observe que aqui tem um número após a vírgula. Então, eu coloco 10. Se aqui embaixo tivesse dois números após a vírgula, eu colocaria 100. Se tivesse 3, eu colocaria 1.000. E por aí, segue. Então, ó, mais 4 décimos, eu escrevo aqui, ó, mais 4 décimos, ó. Fecha o parêntese. Mais. A outra fração, menos 3 quintos. Então, ó, menos 3 quintos. E aí, eu vou somar essas duas frações. Só que observe que as frações agora ficaram com denominadores iguais. Já vimos esse caso. Quando os denominadores iguais, não, diferentes, né? Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que tirar o MMC. Então, ó, aqui é 10. E aqui é 5. Aí, quando o denominador é diferente, o que a gente tem que fazer? Tira o MMC, ó, MMC. Sempre que o denominador for o quê? Diferente. Então, eu vou colocar aqui 5 e 10 e fatorar, para tirar o MMC. Aí, eu começo a dividir isso aqui por 2, ó. Porque 10 dá para dividir por 2. Então, 5 eu não divido por 2. Eu vou repetir. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5. Aqui dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Aí, ficou 2 e 5. Eu multiplico, ó. 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Aí, agora, abaixo de cada denominador, agora, eu vou colocar 10. Aqui era 10 e 5. Agora, eu vou ficar com o único denominador 10. Aí, eu vou colocar assim, ó. 10 aqui embaixo. A primeira fração, né? Coloco o sinal de mais. Pode colocar o mais em cima mesmo, no meio, tanto faz. E depois, ó, mais, ó. 10 para essa fração também. Embaixo, 10. Lembre que aqui, ó. Já vou colocar o sinal, tá? Menos. O sinal, ele pode ser aqui no meio em cima. Vou deixê-lo aqui no meio mesmo da fração, ó. E aqui também. E aqui é menos, tá? Menos. E aí, eu vou fazer a seguinte conta. Vou pegar o 10, vou dividir por 10 e o resultado multiplicar por 4. Então, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 4, 4. Vou colocar aqui 4. De novo, 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 3 dá 6. Então, ó, ficou assim. Como aqui os denominadores agora ficaram iguais, aí o que eu faço? Eu vou repetir, ó. O denominador. 10, ó. E vou somar, né? Os numeradores. Então, aqui eu tenho mais 4, ó. Mais 4, ó. Somado com menos 6. Aí, um detalhe. Vou apagar aqui. Observe que aqui eu tenho a soma de dois números. Um é positivo e o outro é negativo. Aí, eu posso pensar o seguinte. Se você deve 6 reais e tem 4 reais, se você pagar os 4, você ainda continua devendo 2. Então, aqui, ó, vai ficar, ó, menos 2. Então, o controle é mais 4, mais menos 6. Vai dar menos 2. E o denominador, vou repetir. O denominador é 10. Para finalizar, menos 2 sobre 10 é uma fração que dá para reduzir. Eu posso dividir o numerador e o denominador tudo por 2. Então, ó, vou dividir aqui por 2 e aqui também por 2. Aí, vai ficar aqui, ó, para finalizar. Na divisão, menos com mais, porque aqui não tem nenhum sinal, se eu entende que é mais, vai dar menos. E aí, eu vou dividir. 2 dividido para 2 dá 1. E 10 dividido para 2 dá 5. Ou seja, o resultado final é menos 1 quinto, ok? Ou menos 1 sobre 5. Valeu, até mais.